E aí galera, bem-vindos ao canal GESCAPE Oficial. É isso aí galera, depois de uma semana intensa de trabalho e muito desempenho de toda a minha equipe, conseguimos finalizar o projeto Z800 com a construção do sistema Full GESCAPE 421. Confira mais esse lançamento de GESCAPE. Legenda por Sônia Ruberti 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 Gostaria de agradecer ao Anderson pela confiança de ter emprestado as suas Z800 com apenas 400 quilômetros GESCAPE Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É isso aí galera, fiquem ligados no nosso canal GESCAPOFICIAL Eu participo de todas as nossas promoções Um grande abraço a todos e até o nosso próximo lançamento E aí